Chubiruba, vinho e a vela, tudo aqui. Mas, Chubiruba, você sabe o que é que, entre aspas, eu não consigo engolir a nível de aceitar? O quê? Essa é a sua falta de pouco caso com o nosso amor. Michael, que pouco caso, Michael? Eu te mostrei o meu WhatsApp, uma lista de caras querendo sair comigo, cara. Entendeu? Um monte de gente me chamando pra festa de réveillon. Eu arquivei todas as mensagens. Isso é prova de amor. Mas você não me dá atenção, tá? Ah, você só fica aí toda negoçada com esse negócio de simpatia e comigo só antipatia. Olha só, eu vou fazer a minha simpatia, tá? E você deveria fazer a sua também. Tem uma coisa maravilhosa aqui que você tá precisando muito. Mulher? Não. Como é que é? Não, não. Mulher como você. Casamento. Olha só, antes de você casar comigo, você precisa de sabe de quê? Emprego. Tá bom, vai. Simpatia pra conseguir emprego. Na hora da virada, suba com o pé direito em uma cadeira ou qualquer lugar alto. Ih, se eu não ia conseguir nunca, chubiruba. No dia 1º de janeiro, acorde de bruxo e antes de se levantar, rasgue seu cu, rícolo, pois não precisará mais dele. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem horas que eu tenho vontade de sair correndo desse programa. Fugir daqui. Calma, não acabou. Enche um copo com água e acrescente oito colheres de açúcar e sal a gosto. Ué, mas não é em janeiro? Ah, entendi. Reze três, Pai Nosso e onze Ave Maria, todos os dias em frente ao copo. Assim que arrumar um emprego, tome um banho com água do copo, de baixo pra cima e recicle o copo. Não, gente, mas isso aí não é simpatia. Isso aí é a Bíblia. Isso aí é o Senhor dos Anéis. É pra você ver que arranjar emprego tá difícil até em simpatia. Olha, eu acho que eu vou comer logo todas as uvas, o cacho inteiro, pra dar boa sorte. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente, agora aqui tá falando que eu preciso de um quarto de rosa, uma pedra de quarto de rosa. Mas como é que eu vou arranjar isso aqui no Meyer? Não vai que cola, gente. Não vai ter. Ai, Geron, querido, gente toda interessada na minha simpatia do amor. Gostei, hein? Depois a gente se fala ali atrás. Magrinho ele, né? Eu gosto. Bom, deixa eu ver. Agora eu tenho que colocar isso aqui aonde? Num copo com sal grosso. Tá bom, vou lá pra cozinha. Oi, Velna, eu queria te pedir uma coisinha. Linda, não sendo dinheiro, tamo aí. Não, relaxa que não é dinheiro, não. Tá. Então, é que assim, todo mundo vai fazer simpatia pra começar o ano bem. Eu também queria começar o ano bem. Então, o Ferdinando disse que te mandou uma simpatia que é babado e eu queria pedir pra você. Então, o Ferdinando mandou pra quem a simpatia? Pra mim, não é mesmo? Eu não vou te emprestar. Amor, a gente não se brinca, entendeu? Vai que o meu boy se interessa por você também vai acontecer o quê? Conflito. Olá, meninas. Desculpa me meter aqui, mas eu não pude deixar de ouvir. Vocês estão falando de conflito? Aham. Vocês querem conflito? Queremos. Então, imagina o seguinte, assim, você é completamente apaixonado por um cara e descobre que ele é completamente apaixonado por sua irmã. No meio da igreja, quando o padre fala, tem alguém que se manifesta aqui hoje nesse matrimônio, acontece assim, e fala, é, e se joga em cima de um padre. Oi? Ou então, de repente, assim, tem um serial killer, invadiu a cidade, chegou do pântano, todo sangrando, cheio de baba, e vão resgatar um detetive antigo para lhe salvar. Gente, o que você tá falando, garoto? Mas, de repente, assim, no meio das galáxias, um monte de gente, aquela história imensa, longa, esquisita, para descobrir que o verdadeiro vilão é o seu próprio pai. Ô, Erickson, em que mundo que você vive, cara? Eu vivo no mundo da magia, da beleza, da arte, da sétima arte. Viva o cinema e viva a Glória Menezes, porque eu a amo. Gente, aí eu fico me perguntando, o que será que dão para esse garoto naquela portinha ali que ele mora? Cara, não sei, mas vamos embora logo, antes que ele volte e faça outra loucura. Não, não, peraí. Você não vai me emprestar sua simpatia mesmo? É óbvio que não, garota. Não vou me emprestar. Eu, hein, garota? Você, na época do colégio, devia ser aquelas TDFs que não dava cola para nenhum necessitado. Garota, eu era a mais necessitada da escola, eu não tinha nada, mas eu não vou te emprestar a minha simpatia. Ai, preguiça. Você entende? Viva o Josi, querendo a minha simpatia, querendo os meus vozes, querendo o meu corpo. Ah, tá bonita. Muita insegurança mesmo. Porra, animado. Minha ceia já tá pronta, é só botar no isopor. Tem que fazer um isopor de cerveja também, é porque a bebida na zona sua é pela hora da morte. Também tem que ligar o Zélio pra ver se ele conseguiu o passaporte express. Alô? Fala, Zélio. Fala, dona Jo, beleza? Beleza? Beleza, e aí? Conseguiu? Tranquilidade. Olha só, tem a notícia boa e a notícia ruim pra te dar. Ah, meu Deus. Vai dando a ruim. A notícia ruim é que o bilhete expressa acabou te aqui pedindo antes com antecedência, entendeu? Ah, tá vendo? Antecedência quer dizer o quê? Não podemos deixar pra cima da hora. É, não pode. Mas tem a notícia boa. Vai, manda a notícia boa. A notícia boa é que eu consegui uma credencial de imprensa. Vamos entrar, vamos ficar lá no gargarejo, entendeu? Aquele artista cuspindo na nossa cara, no Réveillon, falando, cospe mais, eu quero fogo, vai ser um barato. Ah, beleza, mas com que carro que a gente vai? Esse é o problema que eu tava te falando, não tem carro. Porra, Zélio. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Alô? Alô o quê, Zélio? O que foi? Olha aqui, Zélio. Ó, desligou na minha cara. Cara, como assim? Cara, tu tá maluco, bicho. Como é que tu não tá falando comigo realmente, assim, de verdade? Essa geração que não sai do celular. O celular atrapalha as pessoas. Eu quero o olho do olho. Mas eu posso falar com o olho do olho imaginando só com a cara no celular. A pessoa ficou muito atrapalhada quando tá com o celular, sabia? Ah, meu Deus. Vai, Laga. Opa. Oi! Não, fecha, claro. Fica, tá, como eu vou resolver os problemas no celular. Tudo bom, Cuma? Ah, rainha do mar. Tá bonita, Cuma. Brinda. Faz, eu tô vendo. Oi, amanzá. Oi? Não, vou ver quem problema com o ticulado será. Vejo direitinho, sim. É... Só um instantinho que engatou o negócio aqui. Daqui a pouco eu te ligo. Não, não. Eu tava parado. Você que achou que era uma peça de Lego e veio... É o quê? Quer me pegar e te surpreender? Não, eu tava parado. Você que encaixou. Ah, vê que esse já é o negócio lá da simpatia. É? O que foi que tu pediu? Homem, né, comadre? Claro, pergunta minha. Vem cá, aqui. Deixa um pouquinho, Zélio, vai. A gente tava aqui falando e deu ruim, sabe? Qual foi, Zélio? É o brocado. A renda bonita, né? É o brocado, é o brocado. Então, deu ruim aqui, né, Zélio? Deu ruim. Deu tudo errado. O que foi? Qual o problema? Tá faltando carro. Isso, não temos carro. Ele tem a credencial, mas a gente não tem carro. Tá faltando nada. Fala com os garotos do Serão, pega a Kombi, pega a van. Liga pra Mofrini, alguns que ligam pra Norlíde, que falam com o Nanocca. Fecha com o ex. Pega a van, pega a Kombi. Faz o seguinte, depois... É simpatia, é lônico. Simpatia, é lônico. Depois nós pegamos o quê? A credencial dele e cola-se no vidro da Kombi. Não, isso aí não é honesto. Com mais de ser humano, quando não quer, não é honesto. Eu, o pessoal fura a fila, é besta. O ser humano fura a fila. Pensando já fura a fila, sem pensar fura... Tu já viu o artista entrar em fila? É muita furação de fila, eu mesmo outro dia tava numa pista ali pra dançar. Eu ia pra boate. Chegou Cauã, Raimondi, entrou no meu lugar e me barraram pela mão. Isso pode? Pode. Cauã, né, Zé? É Cauã. Ó, vai barrar Cauã? Eu barro Cauã. Cauã tem entrada em qualquer lugar. Entrada e saída. Sai de saída. Vem, entra. Vem, entra. Entra e sai. Com mais de ir. Fica tranquilo, eu vou ligar pros garotos. Arruma aí, ninguém vai ver esse carro aí. Vou ligar pros garotos pra não ver esse problema. Não, que, não, não, resolve isso pra... Oi. Oi, né? Fala. Ah. Teresia. Oi. Tu encaixou o negócio aqui de novo. Só um instantinho, Zé, pra ver o sinal. Fala. Teresia, hashtag, Teresia. Hashtag. Hashtag o quê, Zé? Hashtag. Hashtag o quê, Zé? Hashtag o gigante acordou. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O gigante acordou. Deixa eu ver esse gigante. Ai, papai. Socorra. Socorra. Meu Deus. Socorra, dona Júlia. Socorra assim, o que que houve, meu amor? Calma, respira. Você não sabe a notícia que eu acabei de receber. O que que foi? Fala, viado. Eu tô em estado de choque, gente, sério. Fala. Daniela Mercury cancelou o show em Copacabana por motivo de uma forte bursite. O que que é bursite? Inflamação na bursa. Ih, não vai poder transar. Cala a boca. Vamos parar por aqui, é o assunto? Por que que foi acontecer isso com ela logo agora, dona Júlia? Ai, justo agora, gente. O melhor show da Viena. Cara, isso tá me parecendo sabe o quê? Mal olhado. Será que foi porque eu comi o cacho de uva inteiro? Tá vendo, Jéssica? O que que dá você invejar os outros e exagerar nessa simpatia aí da uva? Agora chupa essa uva. O que que tem uva aí? Hã? Uva? Não, eu ouvi uva. Chubiruva. Chubiruva. O que vocês tão falando aí, gente? Não tô falando nada, eu, hein? Agora me fala uma coisa. Qual o sentido do Réveillon sem a Daniela Mercury? Pois é. Ah, amigo, relaxa que vão achar alguém pra substituir a tempo. Quem, gente? Ana Furtado? Tive uma ideia genial. É o que eu tô pensando. Não, bora lá pro quarto. É, liga pra Ericsson, dá licença. Jéssica, eu já falei que eu não topo homenagem com o Ericsson, tá? Ai, não anda disso. Só com a Suzy e com a Velda. Eu também vou ter que ligar pro Zéli pra ver se ele conseguiu a credencial e ver com a Tetê se ela conseguiu a van. Dá licença. Vem cá. Ai, Ferdi, eu quero falar com você também. Ai, eu tô abalada ainda, mas vem cá. Fala comigo. Ferdi, seguinte. Eu queria muito, muito, muito fazer uma simpatia pra começar o ano bem. Só que a Terezinha e a Velna não me passaram. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Fala o que você quer pedir. Ah, sei lá, coisas boas, né? Prosperidade, paz, tranquilidade, essas coisas. Hum, então sua cor é lilás. Lilás. Vou te passar uma simpatia aqui incrível. Faz isso daqui. Ai, que bom. Tá, peraí. Ah, tá, parece fácil, né? Peraí, Ferdinando, isso aqui é pra fazer mesmo? Dar um selinho em alguém? Sim. Quer fazer simpatia ou não quer, Rasha? Que saco. Faz isso aí que tá escrito aqui, vai dar tudo certo. Agora deixa eu ir que eu vou fazer uma mandinga com o Paipainho pra Daniela Mercury melhorar e conseguir fazer esse show. Tá, vai lá. Até já. Gente, quem será que eu vou beijar agora? Olá, Susan, tudo bem? Quem que eu vou beijar pra fazer essa simpatia? Meu Deus do céu. Susan, tudo bem, Susan. Vamos lá, quem que tem? Lacrai? Susan! Michael? Ai, gente, quem que eu vou dar um selinho pra fazer essa simpatia? Susan, pelo amor de Deus, eu tô aqui... Peraí, peraí, João, dá uma parada aqui no papo, dá uma parada. Tava pra sacanagem, botar pra... Jéssica, você... Jéssica, você só pode tá louca de inventar que você vai substituir a Daniela no chão da virada. Isso é fake! Gente, fake news é o que há hoje em dia. Entendeu? Se você espalhar direitinho, essa mentira vira verdade. Jéssica, Jéssica, eu tô achando isso, entre aspas, muito arriscado, tá? E sem aspas também. Galerinha, a antena está aqui. Ai, isso aí vai funcionar direito, vai transmitir pra geral. Isso aqui é a última geração paraguaia, todo mundo que faz pirataria faz isso, morro do cerol, morro do tatu, morro do peixe seco, todos os morros estão usando isso aqui, é sensacional. Tá, então deixa eu ligar logo. Não, não, tem que ser uma pessoa altamente autorizada pra fazer isso. Ah, imagina, tomadinha de nada. Daqui. O que que é isso? Porra, Erickson, por que você não disse que era perigoso? Perigoso sempre é, sempre vai dar choque, mas a questão é o seguinte, cara, é você tomar o choque e sentir como ele pode ser gostoso, olha só. Eita, que delícia! Ai! Cara, em que mundo você vive, hein? Eu vivo num mundo muito louco, cara, muito louco, é! Aqui tá pra vocês, com todo carinho, vocês podem assistir, fazer tudo o que vocês quiserem. Ai, essa rádio vai bombar, vamos fazer uma entrevista, então, pra anunciar. Quem é que vai te entrevistar? Eu que não sou. Alô, você é o Vinci da Rádio Meia! Maravilha, você que tá ligado aqui na 102,7 MegaHairs FM. Gente, estamos aqui, estamos aqui com uma convidada maravilhosa, que vai substituir ninguém mais, ninguém menos do que Daniella Mercury. Jess Katz, conta pra gente! Oi, Doris, primeiro, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Conta pra gente, Jessica, como é que vai ser isso? Você vai substituir essa cantora maravilhosa. Vai ser ruim, né? Então, é, eu tô muito feliz, mas assim, é praticamente, né, gente, eu não sei como é que eu vou fazer pra substituir essa cantora que é praticamente insubstituível. Jessica, vai dar merda, hein? Jessica, conta pra gente o que que o público pode esperar dessa sua apresentação. Milagre, né? Só um milagre pra salvar isso aqui. Como é que vai ser esse repertório, Jessica? Fala pra gente, teu repertório vai ser baseado em quê? Olha, vai ser, na verdade, muito MPB, tá? Na verdade, na verdade, vai ser mesmo só MPB. Anitta, Nego do Borelo, Ludmilla, Pabllo Vittar. Ah, nossa MPB mesmo. É... E fala pra gente, Jessica, como é que vai ser... Esqueci. É... Jessica, fala pra gente aqui, como é que vai ser, qual é o seu diferencial aí, qual novidade você tá trazendo, preparando aí pra galera? Ah, então, é mais mesmo, eu tô contando assim, com o meu talento, né? Com o meu carisma, vou tá dando uma inovada nos meus lábios. Grandes lábios. Jessica, e conta pra gente aqui, você tem um repertório inédito, músicas que você compõe, como é que é isso? Então, é eu... Caraca, eu me calacrei na minha própria pergunta, eu não tenho músicas compostas por mim, cara. Calma, Chubiruba, eu posso compor uma música pra você? Você sabe que eu sou bom nisso, né? Hã? Cara, tem várias músicas sensacionais que Neguinho ouve, acho que é pincirico, mas sou eu. Eu não tenho carro, não tem velho. Essa é sua? É. E se ficar comigo é porque gosta do meu rá, 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 lepo, lepo. Ai, deixa eu pegar a calcinha amarela, porque acho que é com essa que eu vou, acho que essa aqui cabe em mim, né? Qual é, João? Isso aqui é abundância, fartura sexual, é tudo que eu preciso na minha vida. Quero me dar bem, olha aí, vou ficar ótima com essa. E agora também tem a simpatia que o Ferginando me ensinou para o quê? Para ganhar muito dinheiro. Ele falou, pega sete caroços de Romã e chupa. Como eu estou muito encalacrada de dinheiro, em vez de sete eu vou chupar setecentos mesmo. Tô com uma notícia horrorosa para dar para a senhora. Coloca aquele barulho aí. Não, volta aquele de terror mesmo, aquele para se cagar todo. Pelo amor de Deus, fala. Ah, dona Jantz. Vem lá, que que foi? Deu merda na credencial. Ai, que merda. Para que que eu fui acreditar naquela velha com aquela maçã envenenada que me vendeu uma credencial tão cara? Para quê? Que credencial, gente? A da TV Manchete. Não. Já faliu? Não, Rede Manchete. Saudades da Angélica da Xuxa. Clube da Criança. Cavaleiros do Zodíaco. Ai, por que que nós fomos deixar tudo para a última hora? Por que? Por que que a gente foi deixar tudo para a última hora? Por que? E agora? Como é que a gente vai fazer? Não, calma, calma. Não vou me desesperar que, graças a Deus, Teresinha conseguiu o carro. Você conseguiu para a gente entrar lá? Comade! Comade! Fala! Comade deu merda. Como assim deu merda? Ah, tu quer um acorde daqueles? Não, eu quero acorde, não. Queria mesmo, ela está no castranco gostoso agora contigo. Mas eu não posso. Tem que falar do problema. Comade deu problema, deu merda, ela acabava. E com a Kombi, elas estão tudo comprometidas. E a Kombi e a vã vão casar. Vai nascer um susto. Entendeu? Você já viu Kombi casar com o vã, garoto? Não. É, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer para entrar em Copacabana agora? Comade, não sei. Deu problema lá, os garotos falaram que não pagou o IPVA, IPT, o IPTS dos negócios, não vão poder botar na rua. Já sei. Vamos arrumar umas fantasias, vamos correr no tipo nação silvestre. Tá louco? Último dia do ano, a gente não tem fôlego mais para nada. Eu, hein? Eu vou fazer minhas coisas aqui de abundância. Você acha que eu vou correr? Tá no bonito, eu vou suar? Eu vou, amiga. Prontinho, agora é só deixar aqui energizando e na hora da festa eu levo e consigo um grande amor. Falando em festa, como esse povo, a gente vai chegar atrasado em Copacabana. Gente, vamos! Cadê vocês? Velna. Menina, cismou comigo hoje. Cara, eu preciso falar com você de novo. Fala. Porque tem uma coisa aqui na minha simpatia que eu tenho que fazer e que está me deixando muito sem graça. Ah, é? O que que eu amo? Eu tenho que dar um selinho em alguém antes da virada. Cara, você sabe que na minha simpatia também tem esse negócio aí, mas o Ferdinando falou que se eu quiser pegar hétero, o selinho tem que ser em hétero, entendeu? Entendi. No meu caso, acho que tem que ser em hétero também, né? Mas agora uma pergunta. Onde a gente vai achar um hétero aqui no Vagcola, gente? Maiquinho do meu coração. Cara, você apareceu na hora que eu mais preciso de você. Eu mesmo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Então, acho que a gente está precisando de uma ajuda sua para a nossa simpatia. Claro. E pedindo assim com tanta simpatia, né? Fofo. O que que vocês precisam? Ah, é uma bobagem. É, é um negócio assim, nada demais, imagina, entendeu? É tipo assim, um selinho. Gente, o multishow só melhora, né? Você dá um selinho. Que porra é essa, Maicon? Não, não. Jéssica, calma, porque Maiquinho só está ajudando a gente na nossa simpatia, cara. Que simpatia? Simpatia do amor para a virada do ano. Ano novo? Do ano novo. O teu ano novo vai virar apocalipse, tá? Que eu vou acabar. Relaxa, cara. Dá só um selinho. Fica brigando. Paipainho fez uma manchinha. Bora todo mundo para o Paco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A dona Ju também quer complicar, quer botar um relógio com o algarismo da época dela? Gente, são 10 e meia. Pelo visto, você e eu não acertamos o relógio para o horário de verão. São 23 horas e 30 minutos. Só quero falar que desse jeito a gente não chega lá nem de disco voador sendo abduzido e colocado lá. Ué, já tem uma ideia. Vamos passar o revelão aqui na laje. Porque eu paguei os fogos de folgação e aí deu o dinheiro para fazer os fogos. Vai ter fogos lá no Ceral. E o fogo do Ceral dá para a gente poder movermo na laje. Boa. E é bom que aqui dá para ver tudo, todo o céu. Tudo. Vamos embora. A gente leva ceias, bebidas para lá. A gente fica de lá comendo, bebendo e vendo só. Não vai dar tempo, dona Jo. Os anos vão romper e a gente vai estar lá arrumando tudo. Quem disse para você que não vai dar tempo, meu amor? A gente tem uma equipe do Vai Que Cola incrível, maravilhosa. Eles estão lá arrumando tudo, deixando tudo lindo para a gente. E a gente ainda pode fazer aqui o show da Daniela Mercury. E as suas transas de mel, Rapunzel, Rapunzel. Quando o fogo é solto o borel, Rapunzel, Rapunzel. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo tem sossego. Pá, sossego, pá, sossego. E todo um dito grão, o fogo, o universo, o magnífico amor. Gente, olha só. Vamos agora a nossa contagem regressiva para o ano novo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, feliz ano novo! E na hora da estampa, o fogo do gueto, não pode usar. E na hora da festa, o fogo do gueto, não pode usar. E na hora da festa, o fogo do gueto, não pode usar. E na hora da festa, o fogo do gueto, não pode usar. E bateu na voa! E bateu na voa! E bateu na voa! E bateu na voa!